Ah, muito! Vai que tudo! Deixa eu bater um... Ah, sai sim! Essa aqui sai? Deixa eu ver... Hoje? Ah, aqui sai também! Sai, mas parece... Mas acho que fica bom, hein? Na hora que bate... O que você trouxe? Tá fora de solo. Fora de solo? É, fora. A gente levou pra mim. Sai? Que cabeçudo em vez de trazer ali. Por que que você não trouxe a outra, porra? A outra é o quê? Ah, aí... Aí ainda junta com a minha habilidade de fotógrafo gostando, né?